Salve, salve jovenzitos do canal, começando mais aquele vídeo zera, como sempre E direto do Drift Fight, galera, vou mostrar pra vocês, vou virar a câmera aqui, mano Olha o que é o Drift Fight, sente só essa vibe Galerinha, tá andando Oi, jovem Bora, vou andar com você depois, hein, bora Jovenzinha, vale, hein Assista mais vídeos no canal Aqui a galera esperando pra volta rápida Aqui, Lucas, galera, aqui também é um piloto A nova geração aí Anda com a Mercedinha e já Pega o do Hashimoto Aqui a galera dos box, meu, olha essa vibe, galera Galera aqui andando Vitoqueira Olha lá, galera Vitoqueira, Radiex Ali tá o Mustangueira do Barion Aqui também tá o 370 que anda, tá andando o Conrado Que tem a BMW, mas ele pegou o 370 pra andar aqui E a galera, tudo esperando pra andar, galera Esse aqui, você já virou aí no canal também, ó Se liga nesse motor aqui, mano Motor de Porsche, simplesmente, biturbo Ó, e os autobus, tira Chama Bora, jovem Os caras abastecendo Ó, aqui também Se liga, galera Que montagem muito louca, ó A válvula em cima ali Tá só Comprando ali Se liga Mais um jovem, o Dudu Acho que é o Scarlet Ô, mas atropela não, jovem Ô, mas atropela não, jovem Ó, aí se liga ali, ó É, bebê Já, mais ou menos isso aí Os caras tão acabando com tudo agora Com o fio Aqui o jovem O carro do cabeça Aqui o carro do Gil Infelizmente também teve uma quebra Agora ele tá andando de BMzinha Ó, aí os caras O bar saindo O Jorge entrando Hum O bagulho tá louco O bagulho tá louco Ó lá, ó Carona Radical Rolando Ó lá, a mulherada querendo Agora a gente vai lá pra pista, jovem O bagulho tá louco Isso me irrita É, jovem O bagulho aqui tá um pouco difícil, viu Ó Tem um jovem aqui Tem um jovem que já parou ali E tem um jovem que tá ali É, jovem É isso aí, ó O que vocês acham? É, tá bom Simples assim O bagulho tá louco lato O bagulho tá louco é Comerte O bagulho tá louco O bagulho tá louco I feel my heart erase So catch me if I fall Got it all on time I'm loving your vibe I'm loving your vibe We like all the same tracks Vamos lá.